Na tarde de ontem, nossa equipe foi procurada por moradores da Rua do Bosque, no setor Frei Domingos. A preocupação dos populares é com a ausência de sinalização na via, que segundo eles é bastante movimentada. A preocupação é essa, a velocidade aqui está muito grande, o fluxo que você está vendo aqui é muito grande de veículo. A gente que são moradores aqui, a gente está muito preocupado, principalmente na hora de as crianças saírem da escola. A gente está muito preocupado com isso, por isso a gente já fizemos até um baixo assinado, passei para o senhor Lucimar lá, mas até agora eu não tive uma resposta. E hoje a gente está chamando vocês aqui para vocês mostrarem para ele o que está acontecendo, que os moradores tudo estão preocupados. Muito acidente, está acontecendo muito acidente nessa esquina, tem pessoas que jogam até na minha calçada aqui. E a gente está muito preocupado com isso aqui. A gente espera que ele tome uma providência o mais rápido possível para nós. Porque agora mesmo está começando as aulas hoje, né? As aulas e a gente com certeza vai aumentar mais. E aqui no horário de pique é incrível o trânsito aqui, muito rápido, os motoqueiros estão abusando, porque como você está vendo não tem uma placa de sinalização aqui nessa esquina. Está aí. Então é isso que eu tenho que falar para vocês. O problema aqui da Rua do Bosque é a sinalização. É a sinalização que não tem. Inclusive, a gente pediu para que fosse mão única. Por quê? Porque a rua é estreita, a rua não tem capacidade para ser duas mãos. Como esse ligamento da BR-158 que desligou ao Colmeia Parco, né? Então isso aqui aumentou o fluxo, está descendo muita carreta, carregada com combustível da empresa aí. Então está passando tudo aqui e sai pelo lago, né? Aqui chega tremo, aqui depois de quatro horas da manhã a gente não dorme mais. A preocupação para a Márcia é com a segurança das crianças. Realmente é o fluxo de veículos que é muito grande nessa rua, né? Então por isso a gente está pedindo para fazer uma mudança, né? Ser mão única nessa rua por causa do movimento. Porque as crianças brincam na calçada, então o risco de acidente é muito grande. Então por isso a gente pede para melhorar, né? Fazer uma melhoria nessa rua. Em busca de uma resposta para os moradores da Rua do Bosque, nós procuramos a Superintendência Municipal de Trânsito, que é o órgão responsável pela sinalização aqui de Jatai. Que disse que a rua não vai ser mão única, mas a sinalização vai ser feita. Lá nós já estamos sinalizando há tempos, uma vez que houve um recapiamento aí, em tese a via foi melhor para que as pessoas possam disputar as suas corridas, né? Então o que nós temos primeiro é que fazer com que essas pessoas se conscientizem que ele não é local para a Fórmula 1, local em que tem crianças. Nós tivemos lá vistoriando, crianças circulando, muitas pessoas. É uma via estreita que em tese realmente seria colocar uma mão única, mas ainda não é o momento exato para que se coloque a mão única, uma vez que nós não temos outras alternativas. Ela liga com as outras avenidas grandes de Jatai. Então momentaneamente ela vai continuar como estava. O que nós vamos fazer é concluir a sinalização horizontal e vertical que fora retirada em razão do recapiamento que houvera. Mas ainda, se o tempo deixar, foi parado também por isso, com o período chuvoso, fica difícil para você fazer a sinalização horizontal. Mas nós vamos retomar, tão logo o tempo nos permita, mas a sinalização vertical nós já poderemos verificá-la. Existia já a sinalização lá, quero deixar isso claro. Com o recapiamento, foi para melhorar a via, é que ela sumiu, ela desapareceu. Nós vamos retomá-la.